Olá, crianças! Estamos aqui hoje na nossa aulinha de laboratório, onde iremos fazer uma salada de frutas para mostrar ainda para vocês que as plantas têm relação na alimentação dos seres humanos. Na semana retrasada, nós fizemos aquele lanche natural utilizando os legumes, alguns legumes, alface, verdura, e hoje nós iremos utilizar algumas frutas, tá bom? Para fazer essa salada de frutas, eu posso usar diversos tipos de frutas, tá? A professora colocou aqui algumas poucas opções, mas vocês podem colocar outras se vocês quiserem. Eu peguei meio marrom, uma maçã, duas bananas e uma laranja, certo? Vocês podem colocar mais ingredientes se quiserem, a medida pode aumentar, tá bom? Aqui a professora vai fazer uma quantidade pequena. E aí, gente, para adoçar essa salada de frutas, a professora vai utilizar um copo de danone, tá bom? Mas vocês podem utilizar também o leite condensado, é só um pouquinho mesmo para dar uma adoçada nessa salada de frutas. Então vamos lá, o que eu fiz primeiramente? Piquei o mamão em pedacinhos, vou colocá-lo aqui no recipiente, coloquei. Agora eu vou pegar os pedaços da maçã e vou cortá-los, tá bom? Então vamos lá. A professora vai cortar em pedacinhos pequenos. E vou colocar no meio dessa mistura ali, tá bom? E vou fazer a mesma coisa com a laranja, tá? Então eu vou colocar aqui. E a laranja sem a casca, agora eu pico ela, vou fazer a mesma coisa. Vou picar e colocar ali junto com a mão e a maçã, tá bom? E por último, a professora também somente escolheu mais. A banana, tá gente? Se vocês quiserem colocar beira, morango, goiaba, também fica muito gostoso, tá? E lembrando que a quantidade é vocês que escolhem. Aqui eu falei algumas quantidades, mas vocês fiquem à vontade para colocar mais quantidades das outras coisas. E aí, né, terminando aqui de picar a banana, eu coloco ela aqui junto com as outras frutas. E por último, o que que eu vou fazer, gente? Posso colocar mais se quiser, eu vou colocar uma só. Então, ó, viram, ó, vai ficar uma mistura, gente. Tá? Misturei. Misturei. E aí, a gente vai fazer o quê? Colocar em recipientes e colocar na geladeira para dar uma geladinha, tá bom? Então, depois de tudo misturado, a gente coloca no recipiente, tá? Aí a gente vai colocar... Né? Nos recipientes. Colocar na geladeira aí por aproximadamente uma hora, né? Acho que não precisa nem isso, uma meia hora só para dar uma geladinha nas frutas, tá? Depois é somente vocês saborearem essa saladinha de frutas, tá, gente? Espero que vocês gostem e aproveitem. E quando vocês fizerem a saladinha de frutas de vocês, manda foto para a professora, tá bom? Um bom final de semana e até na semana que vem.